Brito Divulgações, o Moral de São Paulo Chocando rales, mais uma canção pra sofrer e beber Sucesso Marília Tavares, para a pivete Vamos cantar, vai Culpado Eu mereço o adjetivo de culpado Eu fui incompreensivo até chamei de cama Os meus traumas Mesmo sabendo que eu tava bloqueado Digitei com essas palavras de perto Como eu te amo Do nada, mensagei visualizada Engerei quando eu vi o digital e recebi Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade E bom que você enxergou que estava errado Se dependesse de um que estava perdoado Eu sei que é foda carregador desse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena, eu não sei quem você ama Eu virei todo desse estilo dessa semana Ai, ai Chocando Chocando rales Sucesso Marília Tavares Pobre Rete Mesmo sabendo que eu tava bloqueado Digitei com essas palavras de perto Como eu te amo Do nada, mensagei visualizada Engerei quando eu vi o digital e recebi Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade E bom que você enxergou que estava errado Se dependesse de um que estava perdoado Eu sei que é foda carregador desse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena, eu não sei quem você ama Eu virei todo esse estilo Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade E bom que você enxergou que estava errado Se dependesse de um que estava perdoado Eu sei que é foda carregador desse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena, eu não sei quem você ama Eu virei todo esse estilo dessa semana Eu virei todo esse estilo dessa semana Brito Divulgações, o Moral de São Paulo Mais uma canção atualizada no repertório Pra bater nos paredões Vamos cantar e se apaixonar Chupando rales Para o Piverde Contando São cento e vinte e seis capítes E no guarda-roupa um grande espaço seu Deixado Dá valor e vora, baby, vai O que faço? Estou eu vendo o meu canto O futuro levado, meu roubado Tô negociando com a solidão Tô tentando convencer Que ela não fique, não Se vá Tô negociando com a solidão Só me cobre esses juros no final da outra estação E se vá Eu nem quis te derrima as contas Levando o que eu temi Suas roupas e minha alegria Eu nem quis te derrima as contas Nós dois não mais existe Só ficaram cento e vinte e seis capítes Tô negociando com a solidão Tô negociando com a solidão Só me cobre esses juros no final da outra estação Eu nem quis te derrima as contas Eu nem quis te derrima as contas Levando o que eu temi Suas roupas e minha alegria Eu nem quis te derrima as contas Nós dois não mais existe Eu nem quis te derrima as contas Levando o que eu temi Suas roupas e minha alegria Eu nem quis te derrima as contas Os dois não mais existe Só ficaram cento e vinte e seis capítes Só ficaram cento e vinte e seis capítes Brito Divulgações O Moral de São Paulo Chupando o Rales Repertório atualizado pra tocar os paredões Tá maluco? Tem história de amor Que acaba existindo amor Nosso caso vai ter fim Tive que viver sem mim E fora do comum Você nasceu pra mim Nosso amor não vai ter fim E fora do comum Isso não é o fim Nunca mais te deixo ir Então vem cá Amor Me prende em você Então vem cá Fazer amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe Então vem cá Amor Me prende em você Então vem cá Fazer amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe Chupando o Rales Repertório pra tocar nos paredões Sabaí do Brasil Mas vamos ver Sucesso meus parceiros Fiquem-me no linha Bora o pivete É história de amor Que acaba existindo amor Nosso caso foi assim Tive que te ver sem mim E fora do comum Você nasceu pra mim Nosso amor não vai ter fim E fora do comum Isso não é o fim Nunca mais te deixo ir Então vem cá Amor Me prende em você Então vem cá Fazer amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe Então vem cá Amor Me prende em você Então vem cá Fazer amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe Não existe Não existe Não existe Não existe Chupando rales Se eu tivesse ido naquele domingo Meu dedo Meu dedo no domingo Preferido agora é na sua cama Me prende no teu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo é essa vida de pilantra Por você eu largo é essa vida de pilantra É o kit preferido Beijar na boca chupando house E tomando uma Ouvindo chupando rales Para pivete Se eu não tivesse ido naquele domingo Naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu Não teria me apaixonado Com você Chegou me dando um beijo Daqueles que tira Qualquer um Tu vou ver Mãozinho em cima e canta vai Tira essa pulseira do meu braço Bota o anel no meu dedo Meu domingo preferido Agora é na sua cama Me prende no teu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo é essa vida de pilantra A galera que tá na frente do paredão Traz uma cerveja dessa pra mim Que eu vou beber Me prende no teu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo é essa vida de pilantra Meu nome de CH Produções ST Promoções Chupando rales Manda um forte abraço pro empresário Igor Almeida É o nome da fera Agora meu parceiro Pablo Atualizações Paredão da mídia Bora, pernete Brito Divulgações O Moral de São Paulo Com a educação atualizada no repertório Chupando rales Bora, pernete Pra tocar nos paredões Sucesso meus parceiros Felipe Rodrigo Bora Travou, por que você não muda? Sempre a mesma história que você joga pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Eu vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tato e algum gosta de carinho Vai ser um petinho Mãozinho em cima Mãozinho em cima, solta a voz e canta com a gente, vai! Já que você gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje você dorme em qualquer fim de mundo Vemos aqui em casa A sua canção no repertório Pra tocar nos paredões Sabaí do Brasil Bora, pernete Chupando rales Travou, por que a língua tem que ser? Chupando rales Travou, por que você não muda? Sempre a mesma história que você joga pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Eu vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tato e algum gosta de carinho Mas seu petinho Mãozinho em cima, solta a voz e canta com a gente, vai! Já que você gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje você dorme em qualquer fim de mundo Vemos aqui em casa Já que você gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje você dorme em qualquer fim de mundo Vemos aqui em casa Brito Divulgações Cadê meu Pix? Só tô te lembrando Cadê meu Pix? Nada ainda Prestei a sorra do serviço, olha só que laranjada E meu Pix nada, e meu Pix nada Tô precisando do dinheiro pra pagar as contas atrasadas E meu Pix nada, e meu Pix nada Prestei a sorra do serviço, olha só que laranjada E meu Pix nada, e meu Pix nada Tô precisando do dinheiro pra pagar as contas atrasadas E meu Pix nada, e meu Pix nada Tô te cobrando, cadê meu pix? Só tô te lembrando, cadê meu pix? Tô te cobrando, cadê meu pix? Nada ainda Só tô te lembrando, cadê meu pix? Tô te cobrando, cadê meu pix? Só tô te lembrando, cadê meu pix? Vai pagar que dia? Cadê meu pix? Vamos, meu velho! Dá volume no som e a galera que não gosta de pagar tem que ouvir essa canção A galera que não gosta de fazer o pix Chupando rares, bora, pivete! Alô, meu parceiro, mil viagens, bora! Prestei a zorra do serviço, olha só que laranjada Meu pix nada, meu pix nada Tô precisando do dinheiro pra pagar conta atrasada Meu pix nada, meu pix nada Prestei a zorra do serviço, olha só que laranjada Meu pix nada, meu pix nada Tô precisando do dinheiro pra pagar conta atrasada Meu pix nada Cadê meu pix? Tô te cobrando, cadê meu pix? Só tô te lembrando, cadê meu pix? Nada ainda Vou ficar no aguardo Só tô te lembrando, cadê meu pix, hein? Tô te cobrando, cadê meu pix? Só tô te lembrando, cadê meu pix? Vou te mandar a chave aí Cadê meu pix? Só tô te lembrando, cadê meu pix? Eu vou me dizer, Há, produções, SP promoções, por aí no Serra Preta, para o privete Cadê meu pix? Brito Divulgações, o Moral de São Paulo Chupando rales, o cantor apaixonado Mandar um forte abraço a toda minha vaqueira amada do meu Brasil Fora o privete! Ela não se controla Quando vê o brilho na espora na bota É que nós tá na moda Onde tem makejada, elas brotam Saia da cidade e vem pra roça Só pra sentir Na pegada bruta, misturada com carinho Ela não se controla Quando vê o brilho na espora, na bota É que nós tá na moda Onde tem makejada, elas brotam Saia da cidade e vem pra roça Só pra sentir Na pegada bruta, misturada com carinho Mas ela quer fazer amor dentro do meu caminhão A queixada acabou, mas a cavalgada não Mas meu colo de cela não se embolçou na segura onda Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai Mas ela quer fazer amor dentro do meu caminhão A queixada acabou, mas a cavalgada não Mas meu colo de cela não se embolçou na segura onda Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai Tuas vontade no cabelo, arrepio ao corpo inteiro Pegando fogo suado Começou com forró apertado, gostoso colado Subiu no meu cavalo, terminou no quarto Terminou no quarto, mas ela quer fazer amor Dentro do meu caminhão, vaquejada acabou Mas a cavalgada não, mas meu colo de cela Não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai entregar Duas vontade no cabelo, arrepio ao corpo inteiro Pegando fogo suado Começou com forró apertado, gostoso colado Subiu no meu cavalo, terminou no quarto Mas ela quer fazer amor Dentro do meu caminhão, vaquejada acabou Mas a cavalgada não, mas meu colo de cela Não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai Mas ela quer fazer amor Dentro do meu caminhão, vaquejada acabou Mas a cavalgada não, mas meu colo de cela Não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai entregar Brito Divulgações, o moral de São Paulo Agora quer virar do avesso É muda do fogo pro gelo Que nada resolveu prestar Começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que enxugar A gente se usa, era o contrato É fazer o certo Depois que me acostumo no errado Deixar Deixa eu aí me machucar Arrumar melhor pro coração Se eu for fuder ou me fuder Meu tensão quer nem saber Se vai me amar ou não Deixa eu aí me machucar Arrumar melhor pro coração Se eu for fuder ou me fuder Se eu for fuder ou me fuder Se eu for fuder ou me fuder Meu tensão quer nem saber Se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Chupando rales Pra tocar nos paledões Sabaí do Brasil Bora meu parceiro Henrique Freitas Essa é a sucesso Bora Bivete Começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que enxugar A gente se usa, era o contrato É fazer o certo Depois que me acostumo no errado Deixa eu aí me machucar Arruma a B.O. pro coração Se eu for fuder ou me fuder Meu tensão quer nem saber se vai me amar ou não Deixa eu aí me machucar Arruma a B.O. pro coração Se eu for fuder ou me fuder Meu tensão quer nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Dizem que paixão mata E é por isso que eu vou me criadando Chupando o Rales O Cantor Apaixonado Olá, pivete! Brito Divulgações O Moral de São Paulo Chupando o Rales O Cantor Apaixonado Essa canção eu dedico com muito carinho A toda a galera apaixonada Dava o nome! Passa você e eu Nós estamos no céu Não é preciso ter testemunhas Tem juiz, tem valer Ficarmos juntos pra mim Não é cadeia Nosso amor pegou na veia Nosso amor pegou na veia Ficarmos juntos pra mim É liberdade Nós estamos indo à toa Nosso amor é de verdade Assim é o nosso amor Quem manda é a emoção E a força que amarra a gente vem do coração Assim é o nosso amor E vai ser pra sempre assim Eu vi o mundo pra você E você nasceu pra mim Bora, pivete! Chupando o Rales Pra tocar em todos os paredões Ficarmos juntos pra mim Não é cadeia Nosso amor pegou na veia Nosso amor pegou na veia Ficarmos juntos pra mim É liberdade Nós estamos indo à toa Nosso amor é de A galera que tá no fundo do paredão bebendo canta, vai! Assim é o nosso amor Vocês! E a força que amarra a gente vem do coração Traz uma cerveja pra mim que eu vou beber, vai! Assim é o nosso amor Que vai ser pra sempre assim Eu vi o mundo pra você Você nasceu pra mim Assim é o nosso amor Quem manda é a emoção E a força que amarra a gente vem do coração Assim é o nosso amor E vai ser pra sempre assim Eu vi o mundo pra você Você nasceu pra mim Assim é o nosso amor Assim é o nosso amor Para se brigar Para a Pivete Brito Divulgações O Moral de São Paulo Chocando rales E a vitória novo Pra bater nos paredões da Bahia do Brasil Eu poderia te enganar Em ti Fingi que esqueci Mas a verdade é que eu viva sonhar Me perdoar Em ti Me perdoa Assim eu só te amei Não vai doer Não vai doer Volta comigo A galera que tá bebendo Mãozinha em cima e diz Vai! Volta, volta, vai O seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Bora, bebê Volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amamos, você sabe É melhor sofrer tomando cachaça Do que namorando e tomando gai Bora, Pivete! Chocando rales Eu poderia te enganar Em ti Fingi que esqueci Bora, meu gordinho Bora, bebê Mas a verdade é que eu viva sonhar Em ti Em ti Revolta E perdoa Não fui santa Ei Adoro julgações Esse é meu último pedido Loucamente assim Eu só te amei Não vai doer É a galera de Teodoro Só pai O que tá bebendo Vai cantar Só vocês Só vocês Volta, volta, vai O seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Só sobrou a minha dose e a sua Vamos acabar a cachaça do bar Chama! Brito Divulgações O Moral de São Paulo Mais uma canção pra tomar cachaça e sofrer Bora, bebê Jogando rales O cantor apaixonado Vamos cantar A porta da ligação Sua voz tá com é que estranho Parece que tá no rogê É arrependimento pelo jeito Tem alguém aí Dá pra escutar Te chamando pra deitar Mas sua vontade é fugir dela até ela descer rolar Bora, minhas veques! Fora, desculpa, inventa o que quiser Diz que desceu agora aqueles papos de mulher Ô, da Cici, se ele achar ruim Vai ser comigo tua primeira transa Depois de mim Bora, desculpa, inventa o que quiser Diz que desceu agora aqueles papos de mulher Ô, da Cici, se ele achar ruim Vai ser comigo tua primeira transa E se ele achar ruim Chupando rales Chupando rales O cantor apaixonado Pra tocar em todos os paletões da Bahia do Brasil A falou! A porta da ligação Sua voz tá com é que estranho Parece que tá no banheiro É arrependimento pelo jeito Tem alguém aí Dá pra escutar Me chamando pra deitar Mas sua vontade é fugir pela tela desse celular Atenção, vozinho em cima Quem tá bebendo diz aí Fala, desculpa, inventa o que quiser Diz que desceu agora aqueles papos de mulher Ô, da Cici, se ele achar ruim Vai ser comigo tua primeira transa Depois de mim Fala, desculpa, inventa o que quiser Diz que desceu agora aqueles papos de mulher Ô, da Cici, se ele achar ruim Vai ser comigo tua primeira transa Depois de mim Dizem que paixomada É por isso que eu vou me virar Bora, Fivete!